E o programa Forma de hoje apresenta dois projetos recentes da profissional designer de interiores da cidade de Ribeirão Preto, Daniela Dias. Nós vamos até São Joaquim da Barra e logo após a gente apresenta uma residência também em Ribeirão, Daniela. Sim, Fabinho. Primeiro nós estaremos indo a São Joaquim da Barra, mostrar uma casa bem clássica, no estilo mais clássico. E em segundo, nós vamos numa casa, num condomínio fechado em Ribeirão Preto, mostrar uma linha mais, uma casa com uma linha mais moderna, né? Onde eu pude pegar desde a construção para definir todos os revestimentos, pisos, metais e para fazer um trabalho bem legal para esse cliente que me procurou. Então, a partir de agora, o programa Forma apresenta dois projetos recentes da designer de interiores, Daniela Dias. Nesta primeira obra, aqui em São Joaquim da Barra, eu fiz o projeto todo com móveis planejados, cortinas, papel de parede e também toda a rouparia da casa. Nos três dormitórios, eu trabalhei com o produto da Lençóis e Companhia, junto com a assessoria da Sandra, junto ao meu projeto, nós elaboramos os lençóis, os edredons, os tapetes e toalhas da Trussarte, da Lençóis e Companhia. Na sala do banho do casal, nós procuramos trabalhar em Tom's Fend, as toalhas e os tapetes da Lençóis e Companhia, para dar um charme junto às louças e os metais. Sandra, nós acompanhamos a profissional Daniela Dias direto de um projeto em São Joaquim da Barra, apresentando tudo em cama, mesa e banho, aqui da Lençóis e Companhia. Isso, o projeto de interiores da Daniela Dias, assim, permitiu uma certa particularidade, que deixou, assim, muito natural e permitiu que a gente pudesse trabalhar com muita tranquilidade em todos os espaços que ela nos procurou. E aqui o pessoal encontra realmente tudo em cama, mesa e banho. Exatamente, cama, mesa e banho, trazendo, assim, muito conforto, muita qualidade e que a gente tem, nós temos essa preocupação de levar o aconchego, né, proporcionando conforto, qualidade, sem esquecer da leveza dos fios, né, dos jogos de cama, enfim, trazendo, assim, um projeto bem personalizado. E para personalizar também seu projeto, você, profissional arquiteto decorador, pode contar com toda a assessoria aqui da Sandra e sua equipe, aqui da Lençóis e Companhia, quatro endereços em Iberão Preto, loja da Presidente Vargas, 1284, duas lojas no Boulevard, na Avenida Itatiaia e Conde Afonso Celso, com o Barão do Amazonas, e a nova loja no Interlar, do novo shopping, tudo isso em 10 vezes sem juros. Isso, a loja Lençóis e Companhia, ela traz uma certa singularidade em todas as composições para a sua casa. Aqui na obra em São Joaquim da Barra, eu elaborei todos os quartos com os móveis da Ambiente Móveis Planejados. Em cada quarto, nós fizemos uma cor diferente. Neste quarto, eu trabalhei a cor branca e no quarto do casal, eu trabalhei um tom nude, tanto da cabeceira, quanto do painel também. No quarto de solteiro, eu já entrei com um carvalho mais escuro, com o painel da cama e o painel da TV também. Na área de lazer, eu procurei trabalhar todos os móveis na medida correta para compor com o ambiente. E junto com o ambiente, eu fiz o espaço gourmet, onde nós trabalhamos a bancada da pia e a churrasqueira para compor junto com os eletrodomésticos, todos elaborados pela Ambiente Móveis Planejados. Nesta segunda obra, num condomínio fechado, aqui em Ribeirão Preto, nós trabalhamos toda a linha de planejado de móveis ambiente. Aqui no home, eu trabalhei uma linha mais reta, mais contemporânea, tanto quanto no espaço de lazer, na cozinha e nos demais quartos, foram todos planejados com os móveis da Ambiente Móveis. Moacir, nos dois projetos apresentados pela designer de interiores Daniela Dias, no primeiro em São Joaquim da Barra e no segundo em Ribeirão Preto, nós encontramos todos os móveis planejados aqui da Ambiente Móveis e Decorações. Exatamente, por nós sermos móveis, fabricamos os próprios móveis que nós vendemos, nós temos a flexibilidade de poder fazer tantos cores e medidas, tudo diferente, atender todo tipo de projeto dentro do que o profissional desejar. É isso aí, traga seu projeto aqui para Ambiente Móveis e Decorações, móveis planejados aqui, acesse o site também para conhecer vários projetos já entregues e realizados em Ribeirão Preto, que é o www.ambientedecorações.com.br e você pode dividir tudo em 10x sem juros aqui na Avenida Independência 3014. Isso, o telefone 391-5500. Nesta obra, aqui em São Joaquim da Barra, eu fiz todo o projeto residencial. Nos quartos, eu usei os papéis de parede, as cortinas e as peças lá da minha loja, Daniela Dias Casa e Design. Eu procuro trabalhar cada ambiente coordenando. Aqui eu usei um papel de parede de folhinha com a cortina coordenando os tons. E no casal, eu trabalhei dois tons de papel de parede, tanto floral quanto liso. E no quarto de solteiro, eu trabalhei um papel de parede no bambu ocre, todos para dar um charme diferenciado para a casa. No rol de entrada da residência aqui em Ribeirão Preto, eu pude trabalhar um papel floral muito bonito e aconchegante em tom cereja, com algumas flores em fende, para dar um charme na hora que entra. E no quarto do casal, eu trabalhei um papel bambu em tom cereja e cinza, que deu um charme muito agradável para o quarto do casal. E as peças também são lá da minha loja, da Daniela Dias Casa e Design. São peças diferenciadas, que eu pude compor tanto hall de entrada, quanto living, sala de jantar, quartos e cozinha também. Daniela, o pessoal de casa acompanhou agora, eu vou se apresentando direto de dois projetos, o primeiro em São Joaquim da Barra e o segundo numa residência aqui em Ribeirão Preto. E além desse trabalho seu como profissional, como designer de interiores, você tem também a loja aqui na João Fiusa 941, que é a Daniela Dias Casa e Design. Sim, Fabinho. O meu trabalho aqui na loja, a pessoa vem até a loja, ela me contrata para várias execuções, né? Tanto de reforma de residência, como projeto de interiores, desde papel de parede, cortina, as peças de decorações e a reforma também, né? Eu entro com o gesso, com a pintura, a iluminação e eu finalizo com as peças da loja, que são bem diferenciadas. Procuro trazer muitas novidades, como nós vimos nas obras anteriores, em termos de papéis, de cortina. Eu venho conhecer, além do trabalho da profissional designer de interiores Daniela Dias, também, lógico, a loja aqui, Daniela Dias Casa e Design, aqui na Avenida João Fiusa 941. 941. 941. Venham aqui, venham tomar um café comigo, quem está reformando, quem está terminando de construir. Se quiser um projeto personalizado, a gente senta, toma um café junto e eu vou procurar fazer o melhor para poder atender o cliente que me procurar. Continuando aqui com a decoração de interiores da obra de Ribeirão Preto, eu pude trabalhar os tapetes da Bidijar. No living, nós usamos um chegue pérola, na sala de TV, usamos um abstrato para dar uma quebrada, escritório e na sala também, que vai para os quartos, eu pude trabalhar um tapete bem legal, para dar um ar bem descontraído para o ambiente. Júnior, nós acompanhamos agora essa grande parceria da Bidijar Tapetes com a profissional Daniela Dias, tanto é que ela apresentou direto de uma residência de um condomínio em Ribeirão Preto, diversos ambientes com diversos modelos de tapetes aqui da Bidijar. É, Fabinho, a Daniela já é uma parceira nossa de muito tempo e é uma parceria que tem dado certo e ela sabe mesclar muito bem os tapetes. E nessa obra, especificamente, ela mesclou os tapetes modernos, os clássicos também e o resultado final vocês viram que ficou muito bonito. E tudo isso o pessoal encontra aqui na Bidijar Tapetes do Boulevard, tanto os clássicos como também os contemporâneos. Também os contemporâneos, nós recebemos uma grande coleção de tapetes modernos agora, tapetes com listas ainda, que ainda estão fortes aí no mercado e muita coisa clássica também. Recebemos, inclusive, os obussons. O obusson também é um tapete aí que combina em qualquer tipo de decoração. Você encontra tudo isso aqui na Bidijar Tapetes, no Boulevard. Na rua Conde Afonso Celso, 1223. Você vem conhecer Bidijar Tapetes aqui em Ribeirão Preto, no Boulevard. Na construção da casa em Ribeirão Preto, no condomínio fechado, eu pude trabalhar todos os revestimentos e piso da Espazio Belo. Na parte de baixo, tanto na de cima da casa, eu trabalhei o porcelanato 80x80. No lavabo, eu usei um piso floral, um revestimento floral, para dar um charme todo especial na cor Fendi. E no quarto de casal, um revestimento bem suave. Nos quartos, tanto da menina quanto do menino, nós trabalhamos filetes em azul e vermelho. Raimara, designer de interiores Daniela Dias apresentou vários acabamentos e revestimentos aqui da Espazio Belo Acabamentos. Tanto também no lavabo, interessante, um acabamento que imita também umas flores em alto relevo. Exatamente, essa é a nova linha que a gente está já há um tempo trabalhando aí da Portinari. E que são detalhes que eles usam no banheiro, os lavabos, para dar uma outra cara ao seu banheiro, ficar uma coisa mais moderna. E aqui na Espazio Belo Acabamentos, aqui na esquina da Avenida Itatiaia, com a Avenida Independência em Ribeirão Preto, o pessoal encontra toda essa parte para terminar a sua obra mesmo em acabamento. Então a gente tem uma gama de produtos muito grande, para que o profissional e o nosso cliente final possam encontrar todo o seu acabamento aqui, de uma vez só, dá para montar tudo o que ele precisa. É isso aí, vem aproveitar a promoção e também tudo o que você encontra para terminar a sua obra, a sua reforma, aqui na Espazio Belo Acabamentos, na Avenida Itatiaia, com a Avenida Independência, o endereço? Avenida Itatiaia, 1088, telefone 36238895. Aguardamos vocês aqui para uma nova visita e obrigado, Fabinho, por mais essa oportunidade. Daniela, hoje nossos telespectadores do Programa Forma tiveram a oportunidade de conhecer mais um pouco o seu trabalho, hoje você apresentou dois projetos recentes, uma residência na cidade de São Joaquim da Barra e uma segunda residência também, só que em um condomínio fechado na cidade de Ribeirão Preto. O primeiro um pouco mais clássico e o segundo mais contemporâneo. Sim, Fabinho, no primeiro projeto, que é uma casa em São Joaquim da Barra, é uma casa mais clássica e a gente fez um trabalho bem bacana, bem legal, eu pude trabalhar com, além das peças e decorações da loja, os parceiros, então foi muito gostoso trabalhar naquela casa. E essa segunda obra, na casa de Ribeirão Preto, eu tive a oportunidade de pegar desde a construção. Então essa casa, ela é uma casa mais contemporânea, uma casa mais moderna, então a gente faz desde a obra de reforma, decoração de interiores, papel de parede, cortina, então a gente pega e faz um pacote para o cliente. Tudo que ele precisar, como vocês puderam ver lá na loja, ele vai encontrar. Tudo lá comigo. É isso aí, parabéns mais uma vez, trabalhos lindíssimos. E logo, logo a gente volta com mais alguns projetos, porque eu sei que são vários em andamento. Sim, eu estou com várias obras em andamento e eu espero que em breve a gente possa estar mostrando mais um pouquinho do meu trabalho e que tem muita novidade por aí. E a loja e seu escritório ficam na Avenida João Fiuza? É a Avenida João Fiuza, 941 Alto da Boa Vista. É a Avenida João Fiuza, 941 Alto da Boa Vista. É a Avenida João Fiuza, 941 Alto da Boa Vista.